Olha aí a Karen, Karen Modas Moda Feminina, olha que bacana gente, bem trabalhado hein? Aqui as bancas do Canindé tem coisas incríveis, quais os tamanhos? Tem PMG e GG, é isso? As blusinhas 20 reais, 20 reais PMG e GG, todas elas com esse trabalhadinho, tem com a manguinha, tem aqui com a alça, olha aí, outra manguinha E tem fotos também no Instagram, tem? É Karen Modas gente, Karen Modas, olha aqui o cartão Karen Modas no Instagram Vou mostrar mais aqui, olha, mais detalhes hein? Essas bancas ficam bem em frente pra rua aqui, olha, aqui tá a rua, olha só, Alexandrino Pedroso tá ali na frente, o Nilbancas tá ali Aqui é o Valtier, e aí você chega aqui, olha só, no Instagram tem essas fotos incríveis hein gente, olha aí No Instagram você pode conferir fotos com modelos aqui, com os conjuntos que eles tem aqui Tem no Poa também, essa aqui também, 20 reais? 20 reais essa daqui também, olha, 20 reais também Aqui, olha aí Muito bem Vou mostrar a imagem aberta pra vocês verem É 20 reais, um preço bacana pra você hein Lembrando PMG e GG os tamanhos Vamos rodar mais aqui, porque o Carindé tem bancas incríveis e preços e produtos sensacionais E essas legs que vocês estão vendo, incríveis, olha aí, tem essas fotos, inclusive aqui, que estão aqui Elas estão no Instagram Complemento Underline Confecções no Instagram É o nome, Complementos no Shopping Carindé, olha só Então elas tem aqui no xadrez Ela tem esse detalhe aqui, olha Tô mostrando aqui pra vocês Olha, e olha como é que ela fica na modelo, como é que ela fica aqui Tem risca de giz também, né, não tem aqui, mas tem a risca de giz, tá aqui a risca de giz, ó Ela tá aqui que eu tô vendo aqui também, olha aí Olha esse detalhe E aqui embaixo, o detalhe Aí tem mais uma também aqui, tem esse detalhe aqui Difícil, e o material dela qual é? É crepe, né? Tem crepe e tem outros materiais também, né? Jacare crepe, olha aí E essa aqui é aquela Ah, olha só A bandagem Vou mostrar direitinho pra todo mundo ver Preço delas A partir de R$25,00 Tem tamanho que vai até o Até o GG Então, quer tamanho grande? Olha aí, tem aí também Pode conversar com eles No telefone da Ana Maria, né, que é o mais fácil 11959938191 Conferiu? É a banca 601 A entrada pela Rua Tiers 341 É mais fácil, você já encontra Esse pessoal aqui Vou mostrar a imagem aberta aqui, olha só E tem bastante, hein? Tem modelos que nem estão aqui, ó Mas vocês estão vendo aqui, ó Não dá pra colocar tudo que é muito modelo A variedade é muito grande As cores também Tô vendo aqui o Marsala O preto O risca de giz No xadrez Nos desenhos geométricos Aqui também Tem bastante coisa, hein, gente? Olha aí As t-shirts As blusinhas Que você queria R$10,00 Muito bacana O Cícero Modos tá aqui Ele fabrica A moda feminina Vou deixar o WhatsApp dele Porque ele entrega nos ônibus, gente Se ele entrega nos ônibus Fala com ele no 11981026557 Ele tá aqui até Às 9, 9 e meia da manhã E olha só Qualquer uma dessas aqui 10 e 10 Qual o tamanho que você tem, Cícero? É tamanho único, né? Mas o material dela é Visco-like É visco-like Então ela dá uma esticadinha Estica uma pra mim aqui Pra eu ver aqui Vamos ver Vamos ver Olha só, gente Vamos abrir uma aqui Tamanho único Mas, ó Vamos ver como é que ela fica Tá aí, ó Ela estica, então Vai até 1,42 As blusinhas E tem desenhos Bacanas, diferentes Pra você escolher A golinha Bem trabalhada O acabamento bem feito Vou mostrar aqui Um detalhe Vou mostrar aqui também Esse cachorrinho Tá muito bacana Aqui no detalhe Qualquer uma delas 10 reais Aí, ó Pug 2 Pug que é 10 reais também E cores variadas, né? Você tem cores incríveis Aqui, olha só Branco, azul, vermelho Preto, cinza Azul marinho Tem algumas Algumas tem a gola diferente, né? Que material que é esse aqui? Tem algumas que tem a gola diferente Essas são com manguinha de cirrê Manginha de cirrê, olha aí Por isso que é diferente Manga normal Ou manga de cirrê E aí ele tem estoque, hein? Se você quer comprar Ele entrega nos ônibus, gente Isso que é bacana Entrega nos ônibus E aí, qual a quantidade mínima Pra entregar no ônibus? Acima de 30 peças Acima de 30 peças Fala com ele no WhatsApp Já conversa Olha, eu vi você no YouTube Achei muito legal Suas t-shirts Quero aqui na minha loja E vem pra cá Ou então manda entregar nos ônibus Que você vai fazer um ótimo negócio Sempre que você tá vendo aqui Tenha também as cores diferentes aqui Fala assim Ah, mas eu quero a piroacombi na branca Quero na azul Tem também Tudo que tá aqui Tem outras cores também É só conversar com eles Por exemplo Eu tô vendo essa daqui Como é que é o nome disso aqui? Esse aqui é filtro de som Ah, certo E aí, tem no preto Tem preto Tem cinza Tem grafite Azul marinho Tem uma maçala Vermelha Tá aí, ó Todas as cores Todas as cores você vai escolhendo E ele tem um estoque grande aqui Então falar com ele Com o Cícero É, hein, Cícero? Isso Tranquilo, Cícero Bacana Produto bom É um tour aqui Pelas bancas do Carindé Vestido canelado Vestido suplex É o que faz a diferença Boutique Look luxo Moda feminina Tá aqui É uma das bancas, gente Três por cem Três por cem Olha que bacana Um material levinho Pro verão É muito legal As mulheres adoram Quando é levinho assim Ele tem forro, não? Não tem forro Mas ele não é transparente, né? Ele não é transparente Vou colocar a mão aqui Pra vocês, hein, ó Não é transparente É bacana Quem quiser já falar com eles aqui Vão falar no telefone Onze nove meia quatro setenta Quinze cinquenta e cinco É a banca cinco nove quatro É fácil de entrar Porque ali, ó É estacionamento dos ônibus Do Porto, ó Do Porto Brás Então, é na rua Tears dois meia sete E olha a quantidade de estampas que tem Ele tem bojo, né? Que eu já tô vendo aqui É isso? Então tá bom Eu tô falando com a minha amiga Raimunda Raimunda Três por cem, Raimunda Três só Três por cem Só isso Três por cem Preço bom Pra vender muito, né? Novidade Estampa exclusiva nossa Ah, isso é legal, hein? E agora? O pessoal tá assistindo a gente Eu já encontrei hoje aqui Inscrita no canal Que veio do Maranhão Encontrei uma inscrita aqui Que veio do Espírito Santo Vou falar de Maranhão E Espírito Santo Quiser que entregue lá Entrega lá? Entrega Ah, aí ficou bom Faz correio Entrega nos ônibus Tem um Instagram Cheinho de fotos Que é Arroba Boutique Look Luxus Tá aí na tela Pra você o Instagram Então confere Essas estampas Sucesso no verão E nesse preço Três por cem, gente É um preço bacana Pra você colocar na sua loja Pra ter um lucro legal Pra suas clientes Ficarem felizes Porque elas vão levar Um produto Que tem essa qualidade Aqui Olha só E o tamanho O tamanho é único, né? É único Mas tem G Tem G Se precisar do G Conversando GG Faz também Basta conversar Com a Raimunda Aqui Que ela tá aqui Esperando por vocês Ou então Esperando o seu WhatsApp Fale, ó Eu vi no YouTube Achei bacana Esse aqui Esse aqui é o suplex Esse aqui é o suplex Também 3 por cem? É, 3 por cem 3 por cem também? Olha aí a Raimunda A Raimunda Tá mostrando tudo aqui pra mim, gente Ela abriu ali Agora ela abriu a portinha ali Agora vai sair mais coisa ali também Vai sair mais novidades Vai sair mais novidades Olha, tá o pacote zerado aqui Olha aí, ó Pacote zerado Ela vai abrir pra gente Isso que é legal Quando o fornecedor é assim Que quer ajudar a gente Mostra o produto A gente aguarda aqui Porque ela tá abrindo Vamos abrir então Vamos mostrar aqui Olha aí Olha esse aqui Olha aqui Olha só Gente, é muito bonito Material muito bom Vocês estão percebendo aí, ó Na textura dele Olha só Olha aqui Tá vendo só? Que bacana, hein? Aí Ela abriu mais um aqui Calma, Raimunda Não precisa abrir tanto assim Mas vamos mostrar que as meninas vão gostar Que acompanham a gente Os meninos também Logistas de todo o Brasil E tá aqui Essa aqui é a Raimunda Olha aí Que pessoa Gente boa, gente Gente boa mesmo, hein? Olha esses Ah Ih, Raimunda Agora vai acabar esse estoque Vai vender tudo? Menina Vai vender tudo? Porque o produto é bom Olha aí O produto é bom mesmo E 3 por 100 Pode ligar Mandar mensagem pra ela E falar Ó, vi no YouTube Quero aquele com alça Quero aquele diferente Esse aqui já é diferente Porque ele é 40, né? Porque é a novidade É o tecido novo Exclusivo Essa estampa você não vai encontrar por aí Portanto Pode falar com a Raimunda, hein, gente? Tem o 3 por 100 E tem o de 40 Muito legal Obrigado, Raimunda Sucesso Venda bastante, viu? Obrigada É isso aí Das 2 às 9 e meia da manhã Aqui Nas bancas Do Shopping Carindé É, tá ventando aqui Mas eu tô aqui mostrando Saias Plissadas O material dela é Elanca Light Ela é bem levinha Olha só Tem forro, gente Olha aí o que vocês me pedem Com forro E tamanho PMG Então É PMG Essa Elanca Bem light Aqui Bem fininha Preço dela 35 PMG 35 Entregam nos ônibus Então eu tô mostrando Alguns modelos Tem outros aqui Tem até no pó Aqui, olha só Que beleza E as blusinhas Eu não mostrei Blusinhas são de que material? É crepe na frente Crepe Ah, é crepe e viscolaicra atrás Ah, é crepe e viscolaicra Porque tem diferença atrás Ah, olha só Deixa eu mostrar uma delas aqui Vou mostrar aqui Olha só Ah, tá bom Olha só Crepe na frente E viscolaicra atrás Então vocês estão vendo aqui, ó É crepe E viscolaicra É diferente Todas com esse trabalhinho Tem vários modelos Estão vendo aqui um monte Quantas blusinhas? 25 25 as blusinhas 35 saias pliçadas Olha aí Pra você que me pedia 25 as blusinhas Os modelos estão Alguns modelos estão aqui Olha aí Alguns modelos pra você Olha que bonitos Muito legal, né? Quer o contato? Vamos passar o contato Claro Vou deixar a imagem mais aberta Aqui pra vocês verem E vou passar o contato na Inês Que é esse aqui 11-9-4-8-10-11-71 É a banca 121 No portão 14 do Valtier É mais fácil ir pela Rua Tires Aqui do lado Número 217 Carindé Banca 571 No caso Tem no Valtier E tem no Carindé Tem nos dois shops Você pode ir tanto no Valtier Quanto no Carindé Pra conferir Esse trabalho bacana Que a Inês coloca aqui pra gente Pra vocês revenderem aí Nas suas cidades Deixa aquela curtida Compartilha Marca as amigas Aí conversa Manda Sabe compartilhar? É facinho Você vai ali No compartilhar Manda pro WhatsApp E manda pro seu grupo Manda pra galera Pras amigas Que você tem Em outras cidades Em outros lugares Pode mandar e compartilhar Tem mais vídeos aí na sequência Assista a nossa playlist De vídeos incríveis Do Brás e muito mais Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau